Para a foda é boa, não tem como esquecer Quando o amor é gostoso, não tem como esquecer Então liga pra ela e fala que tu quer de novo Então tu pega o telefone e blanqueia a tela Vai no teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas se deu uma vantagem Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa porceta afertadinha Toma, toma, toma safadinha Muito, muito bom socar nessa porceta afertadinha Para a foda é boa, não tem como esquecer Quando o amor é gostoso, não tem como esquecer Então liga pra ela e fala que tu quer de novo Então tu pega o telefone e blanqueia a tela Vai no teu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Mas se deu uma vantagem Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa porceta afertadinha Vai Toma, 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 safadinha Muito, muito bom socar nessa porceta afertadinha Vai Canal funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau 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 Tchau